Toma safana, vem se excita, abre as pernas, rica na pica Roxo é fumaça, sente desliza, vai buscetar meu pau louco de boi Ela aperta aquele beijinho, fica rogando por cima de mim Sentando, 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 que me deixa de buzê Pica na 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 pica Você está curtindo? Pica na 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 pica Puxa fumaça, senta e desliza Vibe cê tá no pau louca de brisa Se eu tomo safada, vem se excita Abre as pernas, rica na pica Puxa fumaça, senta e desliza Vibe cê tá no pau louca de brisa Se eu tomo safada, vem se excita Abre as pernas, rica na pica Ela é DJ, mas também é dançarina Ela é DJ, mas também é dançarina De quatro é lipina, de quatro é lipina Dança, dança a viteninha, dança, dança a viteninha Tocando o caralho, olha só Dança a viteninha, dança, dança a viteninha Isso é pique da Frozen, é pique de vitória Dança, dança, viteninha, dança, dança, viteninha Isso é pique da Frozen, especialmente pra todas as meninas Bate o pezinho tremendo Só pra pôr do sol, o que deixa ela? Cala, 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 cala O que deixa ela? Cala, 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 cala É a viteninha de Guarap É a viteninha de Guarap É isso mesmo, ah Toma safada, vem se excita Abre as pernas, rica na pica Roxa fumaça, sente desliza Vai bucetar meu pau louca de burro Ela aperta aquele beijinho Fica rogando por cima de mim Sentando, 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 sentando Que me deixa de buceta Pica na 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 pica Pensa e excita, abre a perna, rica na pica Puxa a fumaça, senta e desliza Vai brincar e sai no pau louca de brisa Toma safada Pensa e excita, abre a perna, rica na pica Ela é DJ, mas também é dançarina Ela é DJ, mas também é dançarina De quatro é lipina, de quatro é lipina Dança, dança a vinteninha, dança, dança a vinteninha Tocando o cara, olha só Dança a vinteninha, dança a vinteninha Dança, dança a vinteninha, dança a vinteninha Isso é pique da frosa, é pique de vitória Dança, dança a vinteninha, dança a vinteninha Isso é pique da frosa, especialmente pra todas as meninas Bate o pezinho tremendo Só pra pôr do sol O que é que deixa ela, cala, 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 cala É a vitamina de Guarapá, parapá É a vitamina de Guarapá, isso mesmo